O que vemos neste capítulo 22 é um relato sobre os sofrimentos de Jesus. Este relato profético mostra, desde o primeiro verso, o sofrimento humano do Senhor Jesus Cristo, que foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Neste Salmo, vê-se uma incrível semelhança com os escritos dos Evangelhos. O verso 1 começa dizendo, ou apresentando um clamor, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Esse mesmo clamor é visto em Mateus 27, 46. Então, no verso 7 lemos, Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, o que também é semelhante a Mateus 27, 39 e 41. No verso 8 lemos, Deus confiou no Senhor, ele que o livre, salve-o pois, nele tem prazer. O que isso tem relação com Mateus capítulo 27, versículo 43. Da mesma forma, o verso 12 diz, Muitos touros me cercam, fortes touros de bazã me rodeiam, que pode ser comparado com Marcos capítulo 16, versículos 16 e 17. E ainda temos outros paralelos importantes que não é necessário mais apresentar aqui, todos eles, mas alguns no verso 13 com Marcos 15, 18, o verso 14 com João 19, 34, o verso 15 com Mateus 27, 48, o verso 18 com João 19, 23 e 24, mostrando a conexão que há entre os diversos livros da Bíblia. É assim que muitos escritos dos Salmos nos mostram o Messias que havia de vir e os sofrimentos pelos quais ele passaria. Claro, amigos, que os eventos narrados nos Salmos aconteceram muito tempo depois. O Salmo 22 é a predição mais acurada do sofrimento de Jesus Cristo. É incrível observar como os versos citados previram em detalhes a morte de Jesus. Dessa forma, podemos compreender o sofrimento de nosso Salvador quando se tornou uma oferta em nosso favor para pagar pelos nossos pecados. Assim, ele cumpriu a sua missão, obtendo o triunfo para a nossa redenção e libertação de nossa condenação. Mesmo que nunca nos tornemos dignos ou nunca ganhemos libertação por conta própria, nós a recebemos como um presente de Jesus, maravilhoso presente. Ele já fez tudo o que era necessário para sermos salvos e hoje oferece a você essa salvação. E daí? Você vai aceitá-la? Tomara que sim. E também leve esta salvação para a sua família. Ótimo dia para você!